o ato eu sou lá de oliver bom cycle era para ser uma coisa muito simples aqui agora o sistema operacional do blender ele não é muito funcional e não deixa muito claro quais são as quais são as ferramentas de gerenciamento eu vou mostrar uma série de coisas para vocês que eu vi aqui que me deixo impressionado veja eu tenho que vir aqui a começar que é no pose mode né tem que vir aqui e eu não vejo a minha animação aqui que já é o primeiro a primeiro desastre e acontece o seguinte eu não vou conseguir animar se eu tentar fazer por aqui eu não vou conseguir é incrível mas durma-se com esse barulho eu tô de novo aqui beijo se eu der um shift de me parece que o shift de funciona ok mas funciona porque tá tudo parado a hora que você tenta fazer no restante da animação vamos dar um time lá do do chefe aqui do chefe action ok se uma summary aqui quando eu venho aqui vejo alguns alguns adquiriram que frame outros não não dá para entender direito ok o que nosso amigo sugere é toda vez que você for fazer um que frame aqui dá um e lote rock scale ok porque isso vai e se eu der um shift de agora ver opa que shift de agora eu tenho todos os que frames é é copiados por outro lado ok bom ele pede para fazer o seguinte isso aqui nós vamos ele fala em shift eu tô fazendo encontrou ok para não deixar os nossos amigos aqui os nossos enfim né para a gente não selecionar isso aqui para vir aqui dá um um control c copaia de tuba agora não fica claro para mim vejo eu dei um shift control v vejo vejo mas inferno ok shift control v aqui flip aqui ele faz não dá para entender cara ok vou dar um e lote rock scale bom é a e lote rock scale vá para o inferno vamos ver agora sim ele fez vejo não dá para entender o operacional do blender ok sinceramente isso aqui é um desastre porque é no meio de todas a para você conseguir isso aqui é um inferno né bom muito bem eu tenho isso aqui que ele me disse ele me diz o seguinte vejo outros que frame estão copiados é um inferno se eu clico aqui eu não sei para onde não eu sei quantos os que frames eu 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 selecionei lá embaixo realmente é dose para camelo isso aqui ok e o que ele fala é o seguinte para a gente vir aqui e dá um control v aqui não control v aqui sim e lote rock scale nossa cara isso aqui só isto para fazer todo esse inferno meu deus do céu bom é ele dá um g aqui gv e ele fala pra gente vir aqui mais ou menos no 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 meio ok vai dar tudo errado mas que seja eu venho aqui e lote rock scale para poder fazer o seguinte pegar esse meu pé aqui e colocá-lo no ar ok e lote rock scale a pronto cara não sei o que eu fiz tava indo bem até estragar como vocês estão vendo é realmente isso aqui não dá para encarar a encarar mais é o que temos para hoje amigos vamos ver aqui veja tava indo bem conforme vocês viram de repente não tem mais né provavelmente veja até aqui tava em ordem vamos lá vamos pegar isso aqui vamos ver se eu consigo copiar aqui é copiar aqui ctrl c vou vir aqui no frame 13 control v e lote rock scale pronto vamos ver ele tem que dar uma paradinha uma frisadinha é isso até aqui tá funcionando até aqui tá funcionando é o que ele fala é o seguinte agora a gente vem aqui g dá uma abaixadinha ok e lote rock scale vamos ver é e parece que tá agora a gente vem aqui no set e pega o meu deus do céu e eu não me engano ele fala inclusive que a gente deve ter aqui no set é selecionar isso aqui gx para fora e isso aqui é dose para camelo viu nossa cara como um gx o inferno se eu não der um lote rock scale ele também não faz e lá inferno 3 é se eu vier aqui agora nem sei qual o pé que eu tô escolhendo g e lote rock scale vamos ver se faz se ele faz isso cara é o que eu devo fazer aqui é o seguinte vamos ver aqui eu vou selecionar todos esses aqui não sei o que que eu tô selecionando ok vou vir aqui é inclusive ele fala para dar uma rodadinha o cara e isso aqui não pode ser não pode ser honesto isso aqui eu acho que tá fundamentalmente errado ele diz para dar uma rodada aqui neste aqui rotate eu tenho aqui no frame 10 e lote rock scale a isso aqui ninguém merece eu encontro c e se eu vier aqui shift e control v ele não faz shift e control v aqui em cima aqui ele faz dá para entender e lote rock scale cara não dá vai certo isso aqui ctrl c e ctrl c e ctrl c e ctrl v pronto nossa ele sai fazendo tudo que não deve né vamos ver bem vindo ao blender 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 bem vindo ao blender